E gente, hoje vou estar ensinando a vocês como coloca essa voz ou outra, mas antes deixa seu like e comenta onde está o emo de decoração azul. Bom, primeiro você abriu um aplicativo chamado CapCut. Depois clique em Novo projeto. Escolham qualquer vídeo ou foto, vou escolher essa para testar. Clique em Adicionar. Agora clique em Texto. E em Adicionar. Escrevam o que querem que ela fale. Clique em Conversão de Testa e Fala. Tem vários tipos. Vou escolher um para mostrar. Deixa o like. 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 Vamos lá. Se aparecer isso, clica em iniciar leitura. Se você quiser depois pode tirar esse texto que vai falar mesmo assim. Então é isso, se você gostou deixe o like e não esquece de comentar aonde é seu coração azul. Tchau. 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 Tchau.